Bom, peraí! Deixa eu chamar meus guardas aqui. Dessa vez eu acho que nós achemos ele, hein? Oh, Rango, você viu o vulto? Tem certeza onde ele entrou? Eu acho que ele entrou ali, ó. Entrou ali? Então vamos lá, ele entrou no buraco do lobo. Vamos ver, ele tá naquela toca, ele vem... Vem, 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 vem... Oh! Peraí, 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 peraí! Lázaro! Sai pra fora! Não, vou sair pra dentro. Ainda é a buzada, ainda vai sair pra dentro, tá vendo só aí, ó? A uma costa, rapaz, mas eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele.